Música Quando você canta o amor Você abre o portal Só pra conversar De mim Música Aí você Entra em contato direto Você Super Música Quando você canta o amor Você abre o portal Viva E aí Você Entra em contato direto Você Supremo Música 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 Eu só queria entender Quem vai me dizer Quero saber, eu quero saber 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 Eu quero saber